Eu levei bastante tempo pra conseguir comprar essa aquarela, porque eu tava esperando conseguir alcançar a minha meta de apoio lá na minha plataforma roxinha, onde eu faço lives de aquarela ao vivo. Então, a galera super me ajudou a conseguir chegar nessa meta. Se você quiser me ajudar financeiramente com esse apoio, tem o link da minha plataforma roxinha lá embaixo. Eu já tô com 552 inscritos, então tá dando super certo. Tem bastante gente legal que gosta do meu conteúdo lá na roxinha pra poder assistir as lives. Geralmente eu faço live trabalhando também, de Pomodoro, aquarelando, desenhando e tudo mais. Então, algumas lives que eu já andei acelerando e postei aqui no YouTube, elas vêm lá da outra plataforma. E as lives não aceleradas ficam todas lá na plataforma roxinha. Então, quem quiser me ajudar financeiramente, tem a nossa meta de apoio. Tem também a opção de doação, então eu vou deixar o link, como eu tinha mencionado antes, aqui embaixo. Pra quem quiser me ajudar pra próxima aquarela pra eu comprar e fazer resenha aqui no canal, tá bom? Vocês acharam realmente que eu não ia fazer uma pintura com a nossa aquarela nova da Arthur Smith? Pois é, vocês se enganaram, hein? Esse vídeo aí foi uma live que eu fiz lá na plataforma roxinha, como eu tinha mencionado aí no começo do vídeo. Eu acelerei algumas partes, eu cortei algumas partes, porque tem o processo da secagem da aquarela. Nesse dia tava bem quente, por isso que até a parte da gravação tá levemente amareladinha, porque tava realmente muito sol. Então, o sol ficou aparecendo ali pela minha varanda, ali atrás de mim. Então, a iluminação vai ficar levemente amarelada, mas essa nem é muita questão. Eu escolhi uma pintura que eu achei bem interessante pela composição e pelas cores no Pinterest, que eu estou sempre caçando referências pra estudar sobre cores lá. O meu Inktober foi baseado nisso também, que eu criei vários vídeos e postei vários vídeos aqui pelo canal. Eu vou deixar a playlist aí pra vocês, quem quiser fuçar, estudando teoria das cores, que é um assunto que parece simples, mas não é. E aí eu tava justamente fazendo isso pra testar a tinta da Artus. Eu pretendo fazer pinturas com complexidades mais complexas nos próximos vídeos aqui pelo canal, mas esse aqui eu peguei uma forma mais simples pra poder sentir mais a tinta durante a pintura mesmo, né. Eu usei um papel monval do meu sketchbook, que eu mesma tinha costurado. Eu vendo também esses sketchbooks pra quem quiser, tem lá na minha loja da Shopee, que eu vou deixar o link aí embaixo também. Todos os vídeos complementares eu sempre deixo embaixo do vídeo, sempre pra complementar, como o próprio nome diz, as informações que eu passo no senhor vídeo, tá. Então sempre olhem aí embaixo, às vezes eu deixo também fixado nos comentários. E é isso. Inicialmente, eu achei até que a aquarela, por mais que ela tenha algumas cores transparentes, eu achei que o processo de pintura dela talvez fosse, talvez, assim, parecido com a Pentel, porque tem algumas cores que são meio opacas mesmo, e que talvez ela não fosse fixar bem no papel, e que ficaria meio chapada. Mas foi realmente só impressão. Tem as cores vibrantes, tem as cores transparentes. Esse amarelo aí que eu tava puxando era o amarelo... Esqueci o nome do amarelo agora, não era o amarelo álcool, é o amarelo... É o amarelo principal ali, né, tipo amarelo cadmium. Ele super flui bem quando mistura, quando dissolve com a água. Ele desliza bem no papel, ele fixa bem no papel também, isso é uma característica da tinta, né. Geralmente as tintas precisam também conseguir se fixar no papel, tanto pelo acabamento, né, do papel. Precisa ter uma qualidade boa, como a própria tinta. Então, se você precisa usar uma cor, se você precisa dissolver essa cor, e precisa dela bem clarinha, a aquarela d'Artools consegue chegar nesse nível. Então, eu achei bem legal, ótimo, né, porque a gente precisa disso numa aquarela também, porque todas aquarelas a gente começa sempre do claro pro escuro. E se eu quiser dissolver ela super na água, pra ela ser bem clarinha, eu consigo fazer isso. Então, ótimo, ponto positivo. Ela é fácil, né, de espalhar também, não é aquela tinta que você puxa com o pincel e ela simplesmente sai, que nem acontece bastante com as escolares, principalmente a senhora Pentel. É bem gostoso de trabalhar com ela, ela desliza bem, né. É gostoso de misturar ela também, né. O miss do estojo da própria marca já conclui isso, ela é missível, como eu tinha mencionado na resenha da Artools. E aí, esse processo aí, enquanto eu fiquei lá com a mão e no queixo, eu tava esperando secar 100% essa primeira camada, porque se eu fosse adicionar as próximas cores, simplesmente elas iam sangrar ali e eu ia perder o que eu fiz, né. Então, eu queria que ela secasse 100%. Por mais que o tempo estivesse quente, ainda tem um tempinho que demora pra secar e tudo mais. Então, teve umas partes aí que eu cortei. E, enfim. Depois eu passo o dedo ali no papel levemente pra ver se secou 100%. Às vezes eu olho pela lateral do sketchbook pra ver se tem algum brilho, pra poder ver se tá brilhando. Se tá brilhando é óbvio, né, que tá úmido ainda, mas já tava seco. Daí eu tava ali misturando uns tons magenta com amarelo, pra dar um tom avermelhado meio alaranjado. E como eu queria fazer uma sombra, eu usei a cor complementar do avermelhado ali, que é o verde. Então, eu crio uma cor mais neutra. E aí eu vou equilibrando com o tom mais de amarelo, se eu quero deixar mais amarelado, mais quente essa cor. Ou se eu quero escurecer mais, que eu uso de novo a cor complementar, né. Lembrando na roda cromática que o verde tá o oposto do magenta. E quase perto ali também do alaranjado, do avermelhado. Então, são cores opostas, a gente transforma em cores neutras. Eu ainda tô pra fazer um vídeo de teoria das cores pra atualizar em relação à aquarela. Tem um vídeo aqui no canal já sobre isso, mas eu quero atualizar com outras questões. Que eu tô pra falar faz tempo, não sei se eu boto completamente isso em curso. Que eu tô pretendendo um curso aí, talvez. Ou se eu passo isso pra um vídeo no YouTube, eu não defini nada ainda. Então, eu usei aquela mistura ali de cores pra minha sombra. Do megafone e da mãozinha ali do bracinho que eu tinha. Eu fiz bem clarinho. Eu dilui bastante em água, porque eu não queria que ela fosse uma cor super contrastante, super vibrante. Até porque eu ia fazer outras camadas ainda por cima, pra dar uma escurecida. Mas ainda assim, deixar com cor de sombra, né. Porque nem toda sombra é preto, por isso que eu nunca uso preto. O ideal é a gente não usar preto na aquarela, porque nenhuma sombra é preta. É uma mistura de todas as cores. Às vezes são sombras quentes, às vezes são sombras frias. E às vezes tem uma cor que é mais forte, mais presente na sombra. Tudo depende da sua referência, tudo depende de como a luz tá funcionando, como a sombra tá funcionando. Então, por isso que eu não uso preto. E geralmente nas minhas aulas eu não recomendo o uso de preto, muito menos do branco. Então, eu tava fazendo ali a sobreposição depois do amarelo que a gente fez, super clarinho. E como sempre, na aquarela a gente sempre vai começar do claro pro escuro. Pra poder, no caso, ali fazer as sombras. E já deixei até uma sombra um pouco amarelada com o fundo amarelo que eu tinha criado ali atrás. Logo depois eu tiro um pouco o excesso ali da tinta que eu fiz na sombra, porque eu não quero que fique tão marcado. Às vezes a cor marca um pouco ali as bordas, eu quero que fique mais suave. E aí depois eu escolho um outro pedaço ali da nossa referência, que eu quero já pintar. E onde que não vai ter outra cor pra poder bater e sangrar, né? Então eu pego ali a parte central do megafone e começo a fazer a parte rosinha num degradê. Pra tentar respeitar onde tinha mais luz, onde tem mais sombra. E novamente fazer a camada bem clarinha. Naquele tom de magenta, meio avermelhado. E aí mais pra frente que eu vou começar a colocar sombra nas laterais. Que é onde tem mais sombra e onde tem mais luz, né? Obviamente. E fazer isso aos poucos, porque aquarelas são camadas que a gente vai construindo. E nas camadas a gente precisa de paciência. Seja você aquarelando num ambiente que é úmido. Ou você aquarelando num ambiente que é muito seco. Então, precisa ter uma certa agilidade pra você que tá aquarelando num ambiente que é bem mais seco. Tipo um nordeste, por exemplo. Ou você que tá aquarelando aí num sul, num sudeste, que é mais úmido. Tem que ter mais paciência. E não vai sucando tinta. Deixa o negócio reagir. Não precisa ir lambendo a tinta. Então eu fui fazendo isso bem aos poucos. Às vezes eu marcava com mais quantidade de tinta, onde eu sei mais ou menos que eu já tinha uma certa sombra. Que eu só queria deixar uma manchinha ali mais espontânea. Que eu ia deixando espalhando. Pra já deixar uma sensação de sombrinha ali. E deixar acontecendo, né? Geralmente depois que a tinta seca, ela fica um pouquinho mais apagada. Normal. E depois você vai adicionando mais camadas. Pra ir arrumando a questão da sombra e das luzes, né? E do mesmo jeito que você consegue ir adicionando cores. Mesmo com a pintura um pouquinho mais dissolvida em água. Dissolvida não, né? Diluída. Você vai conseguindo criar suas sombras com as manchinhas mais espontâneas. Você também consegue passar um pouco ali o pincel levemente seco, levemente úmido. Pra tirar um pouquinho da tinta. Sei lá, você errou na quantidade. Você consegue corrigir a pintura sem que a camada de baixo saia completamente. O que novamente acontece muito com as tintas escolares. E na Artur's, que é estudante e tem um custo-benefício bem legal. Pra uma tinta, pra quem quer começar a estudar, isso não acontece. Isso é muito bom. Se você erra alguma coisa e quer corrigir, você consegue sem problema nenhum. Você também consegue espalhar bem a tinta. Seja ela com pincel grandinho, que era aquele antigo do cabinho caramelo que eu tava usando. Era o número 8. Esse azul fininho, se eu não me engano, é o número 0. E você consegue espalhar a tinta tranquilamente. Seja com esses dois tipos de tamanho de pincel. Você não passa nervoso. Tipo, a tinta não sai completamente de baixo, né. Seria aquela nossa camadinha amarelinha bem clarinha que a gente já fez e já secou. Essa camada não sai. Se eu ficar passando o pincel com essa camada rosa. Isso é ótimo, como eu tinha mencionado antes. Ela desliza bem. Ela consegue ser muito bem manuseada. Você não passa tanto nervoso, tanto estresse. Em comparação com outras aquarelas. Se eu quiser fazer um sombreamento, deixar a tinta rolar. Enquanto ela tá um pouquinho mais escura, em cima de uma superfície que tá levemente úmida. Eu consigo fazer isso tranquilamente. Rola expansão natural, mas espontânea. Fica uma mancha bonita. Você também consegue controlar ela tranquilamente. A expansão ajuda no processo de fazer a mancha também. É bem natural. E isso ajuda bastante no processo de tentar escurecer alguma coisa. De tentar criar sombra, trabalhar com luz. Porque pra você conseguir fazer a sombra, você precisa de uma luz também, né. Então, esse processo com aquarelar TUS é bem tranquilo de fazer. Seja ele com um pincel fininho, como eu tô usando aí. Ou com um pincel maior. Se eu quiser também remover alguma coisa que eu errei. Alguma coisa que eu coloquei em excesso com papel higiênico. Também consigo. E novamente, a camada de baixo não sai completamente. Sai mais ou menos, mas não tanto. Quanto, novamente, algumas escolares que as vezes que você passava um papelzinho ali. Literalmente, tirava todas as camadas que você já tinha feito. E quando eu falo, é encostar o papel higiênico numa parte que tá molhada. Não esfregar no papel, que aí é óbvio que vai sair tinta de qualquer forma, né. Mas, às vezes, só de encostar com, pelo menos, com a tinta da Artus. Você consegue tirar a primeira camada ali que você quer corrigir e sai tranquilamente. Uma coisa muito interessante de falar e de mencionar é que quando a gente começa a misturar tinta de cor fria, né. De tom frio e usar sobre as próximas camadas, sobre as camadas anteriores que foram mais claras. E, sei lá, se você quiser remover novamente, quiser tirar um pouco do pincel ou com papel higiênico. Tranquilamente você consegue fazer. Você consegue remover com o pincel, com papel higiênico. Você consegue fazer várias camadas e ir puxando com o pincel mesmo, bem diluidinho. E você não consegue tirar a camada de baixo, o que é muito bom, porque em algumas aquarelas escolares, principalmente a Pentel, quando a gente usava cores mais frias e elas eram um pouco mais grossas, mais densas, ela praticamente tirava as camadas de baixo quando você puxava com o pincel. E isso não acontece na Artus, é incrível. Isso é perfeito, ainda mais pra quando a gente tá aprendendo aquarela. E a gente acaba pegando esses vícios com a tinta, né. Tipo, ah, eu tô puxando a tinta e a tinta tá saindo, então eu preciso colocar mais tinta grossa. E aí acaba se transformando como se fosse um guache, porque na aquarela a gente precisa trabalhar com a aquarela bem diluída pra fazer alguns efeitos em alguns casos, né. E isso não acontece na Artusa, que é muito bom, que ajuda a gente a não viciar nessas questões de engrossar a tinta pra conseguir ter ela mais grossa enquanto a gente puxa e ela não dissolver e não sair completamente no pincel ou do papel. Então, isso não acontece, que é muito bom, novamente. A gente pode diluir ela perfeitamente, pode usar ela bem transparente, fazer várias camadas com essa aquarela bem diluída que ela não vai sair nas camadas de baixo, nem com as de cima e tudo mais. Isso é perfeito pra quem tá aprendendo a estudar aquarela, a não viciar naquelas questões que eu disse anteriormente. E é uma das aquarelas que eu tenho gostado bastante e que eu vou recomendar com certeza pros meus alunos pra quem quiser começar a iniciar os estudos na aquarela, tendo material com custo-benefício muito bom que não estresse ninguém, que ninguém passe nervoso, que facilite nos estudos, né? E que a gente consiga aprender teoria das cores principalmente de forma exata e efetiva que a gente misture magenta e amarela e dê realmente vermelho ou se você quiser colocar mais amarelo que dê literalmente um tom alaranjado ou se você quiser misturar um vermelho com preto ou com outros tipos de cinzas a gente consiga fazer até um amarronzado dependendo do que precisa, né? do contexto da pintura você consiga fazer porque a aquarela Artus, ela mistura bem, como eu tinha mencionado ela realmente dá as cores que deveriam acontecer na roda cromática e isso acontece de verdade porque nem todas as aquarelas, às vezes, você mistura certa cor e realmente dá aquele tom e isso não acontece no Artus, né? você mistura ali literalmente um magenta com azul e literalmente dá um violeta no tom certinho então essa aquarela é sensacional pra quem quer aprender aquarela, quer entrar no mundo da aquarela e tá com pouca grana e tudo mais eu recomendo fortemente que comprem em Artus fujam das escolares se possível e vai direto pra Artus porque ela é uma mão na roda eu achei o preço dela bem legal ainda mais se você encontrar alguma promoção pela Shopee porque a Shopee também você consegue frete grátis, né? e foi lá pela Shopee que eu comprei esse meu estojo de 12 cores não necessariamente você precisa comprar um estojo de 24 cores que a gente, às vezes, nem usa tudo isso de tinta, de cor ainda mais se você tá aprendendo a conhecer o seu processo criativo qual que é o seu estilo de pintura quais são as cores que você mais usa eu acho que comprar um estojo de 24 cores você acaba desperdiçando muita coisa tanto dinheiro quanto algumas tintas que você acaba nem usando então eu sempre recomendo quanto menos você comprar melhor tanto pela questão financeira quanto ser mais sustentável também, né? e isso vai também te ajudar a aprender melhor a teoria das cores a famosa questão de como misturar cores e encontrar as cores secundárias, terciárias e assim vai por diante enfim, espero que vocês tenham gostado eu quero fazer ainda outros vídeos desse tipo com outras aquarelas que eu tenho aqui em casa eu vou me organizar melhor pra isso e vamos acompanhar os próximos meses pra ver como é que vai ser aqui pelo canal se você não é inscrito, se inscreva compartilha pros seus amigos que tão começando aqui na aquarela também pra quem tá na dúvida se vai comprar ou não essa aquarela da Artus me siga nas redes sociais na plataforma roxinha eu tô sempre aquarelando alguma coisinha lá tô sempre trabalhando fazendo tudo isso ao vivo e também tem a minha loja online eu vendo os sketchbooks que eu praticamente uso também geralmente todos os produtos que eu faço eu mesma uso então se vocês ficarem curiosos sobre os sketchbooks de aquarela eu tenho disponível tanto o Moval quanto o Aquarela e só dá uma olhadinha o link da loja também tá embaixo do vídeo ufa! e é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchauzinho! 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 tchauzinho!